Empoeirado. Você veio alguma vez aqui? Muitas, muitas e muitas vezes. Eu pensei que isso aqui não existisse mais. Está tudo do objeto que você deixou. O que foi? Nada, mas... Me deu uma pontada aqui e eu... É que eu devo ter me alimentado um pouco de manhã, é isso. Eu vou procurar o Severo lá no clube. Ele já está demorando, não é? É, ele ficou de jogar uma partida de tênis com o Décio. Mas eu acho... Eu acho que ele esqueceu da vida. Ele já devia ter chegado. Bem, se houver um desencontro, você pede para aquele meu telefone, tá bom? Ah, eu peço sim, Hermínio. Ô, Júlia. Você sabe como eu estou contente em ver que vocês dois estão numa boa. Bem, antes de vocês viajarem para a Itália, eu quero oferecer um lindo jantar para vocês. Ah, Hermínio. Que bom, obrigada. Até depois. Até. Onde é que eu coloquei isso, meu Deus? Tenho certeza que eu coloquei nessa mala. Nada, não trouxe nada. Esqueceu meu presente em Paris. Você fala demais. Ah, senhor Jesus. Ah, bonito. 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 A queda da pastilha. Bonito. 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 Gostei, gostei muito. Bonito. Quanto tempo? Seis meses? É, acho que foram seis meses. É. Eu soube de tudo o que aconteceu por aqui. Que a Gida perdeu as eleições para o Sassá. Como é que ela está? Agora está bem, mas no começo foi difícil. Tentei te esquecer, moça. Eu juro que eu me tentei. Aí um dia bateu uma loucura. Falei assim, eu vou para lá. Eu vou ver aquele cara, nem que seja pela última vez. Nossa separação foi tão... Aí eu cheguei de madrugada, de Paris. Peguei um carro, estava amanhecendo. Falei assim, eu vou resolver isso ainda hoje. E vim para cá. Estou aqui. Não sei o que eu vou fazer, mas... Estou aqui. É para ficar. Não sei. Isso daqui já não é mais um esconderijo, né? Eu posso ser flagrada a qualquer momento aqui com você. Como vai sua vida? Aí está... Está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quando eu cheguei no clube e me disseram que você estava lá, me deu um aperto aqui. Eu não sabia como é que você ia me receber. Você está calado. O que é que foi? Se abre comigo. Eu fiz mal em ter vindo? Não. Claro que não. Não. Você fez muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu não tenho nada na cabeça. Não tenho plano nenhum. Eu só queria... Vim para ficar olhando para você. Pegar em você. Sentir você. Para ver se você era real. Era um delírio, meu.